Tenho que bloquear a água. É uma boa hora de tentar esse aqui. Alif-X! Concedido! Pedido de retenção de água aprovada! Somos um dos seres mais poderosos do universo. Porque somos os mais ponderados. Quer dizer que a Terra está salva? Não. Por que achou isso? Eu sou Serena, a voz do amor e da compaixão. E eu sou Bélicos, a voz da raiva e da agressão. E você deveria ser a voz da razão. Tranca de transformação cancelada. Transformação 10 disponível. O Centro da Criação. O Centro da Criação. Para falar o nosso convidado e ouvir o que ele deseja. Permissão negada. Permissão para ignorá-lo por um milênio quando atearemos fogo nele por mais um milênio. Bélicos. Vingança não é o que queremos. Vingança é o que eu quero. Eu sei que ele magoou os seus sentimentos quando te abandonou. Também magoou os meus. Tá bom, olha só. Por favor, me desculpem. Eu preciso do poder de vocês. Eu nem ligo. Escuta aqui, Omnitrix. Não quero gosma. Não quero insectoide. Me dá algum ET que ajude a desarmar essa coisa para sairmos vivos dessa. O Alien X, ele é real. Então esse aqui é o Alien X? Maneiro. Mas já era! Maneiro. Maneiro. Eu sou um ferro no X e dá de novo. Ótimo. Me avise quando for embora. Espera. Então o universo vai ser mesmo destruído? Será que tem que fazer tanto barulho? Ai, é tão fútil. Mas também é triste ver todos morrerem. Eu viraria se desse, mas não dá. Então... Ah... Ben? Dê-me isso. Vou tudo cedo. Cedo demais, na minha opinião. Não dá pra brincar. Eu estou lutando pela minha vida. E pela vida de vocês também. Se o Aliens se perder, o universo inteiro estará perdido. De vez! Surpresa! Ele é um controle tão extraordinário quanto o Omnitrix. Nunca deveria ser usado por uma criação imprevisível e imatura. Não.